Meu nome é Sônia Maria Firveira Gomes, eu tenho 66 anos e eu atuo na Rede Municipal de Santos desde 1991. Comecei como professora, passei para a professora da EJA, depois coordenadora e no momento eu estou como diretora dessa escola, da Pedro Crescente. Eu resolvi fazer o concurso porque na escola particular a gente não tem muita garantia, pode-se perder o emprego no final do ano e o emprego público você tem essa garantia. E até porque eu também sempre gostei mais de trabalhar com essa clientela, eles precisam mais da gente, eles precisam além do lado pedagógico, do lado professor, eles precisam do lado humano. Muitas vezes eles querem que você ouça o que eles têm para reclamar, que a gente ouça o que eles querem pedir, o que eles passam em casa. Eu lecionei no Estado, fui admitida em caráter temporário em 1972. Passei para a escola particular Carmo, Marza e Piaget, me aposentei em 2011. E agora vim terminar os meus dias até a minha aposentadoria nessa escola, fazendo tudo o que eu puder por essas crianças. Vim a convite, me apaixonei e quero ficar por aqui. Ser servidora pública para mim é prestar um serviço que tem que ser sempre de excelência, sempre pensando que eu tenho muitas crianças sob o meu comando, muitos professores e muitos funcionários que precisam que eu sempre saiba administrar a escola com sabedoria, com imparcialidade, com justiça e, acima de tudo, com carinho. Obrigado.